Vamos começar conversando sobre os bombardeios na faixa de Gaza que prosseguiram ao longo dessa madrugada, desta manhã, tudo porque aquela pausa acordada não foi iniciada, possibilidade de pausa no confronto, ainda que temporária, ficou para amanhã, assim como o resultado daquele acordo, daquela negociação para a soltura de reféns. A previsão está mantida para amanhã mesmo, a gente está numa grande expectativa, Killing, para ver esses reféns sendo liberados e, é claro, também o resultado de alguma pausa humanitária para que civis sejam poupados. Bom dia para você. Bom dia, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. O mundo todo na expectativa para que esse acordo possa sair do papel e a gente possa ver essas crianças que estão como reféns há quase 50 dias em túneis subterrâneos do Hamas, mulheres também serem liberadas, mais entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, uma pausa nos bombardeios para que os civis possam respirar um pouco, para que os trabalhos também se intensifiquem para encontrar cerca de 6 mil palestinos desaparecidos, muitos dos quais devem estar ainda embaixo dos escombros. Mas como a gente viu nessa guerra, outros acordos também demoraram para sair, sofreram atrasos, como a entrada de ajuda humanitária, ainda que pequena no começo dessa guerra, a abertura da fronteira de Rafá, que também teve o dia atrasado e tantas complexidades desse confronto. A expectativa é que sim, que amanhã esse acordo possa entrar em vigor, mas nessa guerra é difícil cravar qualquer coisa. Esse acordo mostra a fragilidade das negociações e também dos países envolvidos. Um não confia no outro, tem muitas questões logísticas também, são vários acertos que precisam ser feitos. O motivo do atraso não foi revelado, mas segundo a imprensa internacional apontou a assinatura de um líder do Hamas nesse acordo. Tem também uma questão que a imprensa internacional levanta, é que não estava ainda muito claro como seria feita essa passagem dos reféns até Israel. A expectativa é que eles possam ser entregues à Cruz Vermelha, que aí iria fazer uma checagem do estado de saúde dessas pessoas, entregar a soldados israelenses que estão dentro da faixa de Gaza e daí essas pessoas iriam ser levadas a hospitais israelenses. Então tem uma coisa que precisa ser afinada, só vou colocar o gorro aqui por conta do vento, também do áudio, mas a expectativa é que amanhã sim possa sair do papel. E até lá os bombardeios continuam. Inclusive o diretor do hospital Al-Shifa foi preso por soldados israelenses que acusam o Hamas de usar o Al-Shifa como uma base de operação e, segundo os soldados israelenses, os funcionários do complexo hospitalar sabiam disso e, portanto, são cúmplices desse crime que Israel considera.